Uma empresária de Santa Catarina descobriu como faz bem plantar suculentas, o que inicialmente foi para fugir de uma depressão, hoje é um bom negócio. E o marido virou sócio. Um presente à aposentadoria e uma visão diferente sobre o cultivo de cactos e suculentas. Tudo isso gerou um negócio da Zaira, que viu nesse ramo uma oportunidade de empreender. A minha irmã disse, por que tu não vende? Eu disse, não capaz, eu vou vender suculenta, né? Mas aí um dia eu disse, vou tentar, vou tentar, como eu já tinha bastante da mesma qualidade, aí coloquei uma, aqui mesmo na frente, coloquei uma mesa e aí coloquei uma placa ali de vende suculenta, feirão de suculenta e eu vendi bastante, foi no dia das mães, né? E aí as pessoas começaram a vir me procurar. E de vaso em vaso, muda em muda, o negócio foi expandindo. E o esposo, que antes era só incentivador, começou a gostar do ramo, fechou seu estabelecimento de ferragens e partiu junto com a esposa nesse mundo das plantas. Só que ele ficou com os cactos, onde ele cuida de cada um com muito carinho. E ainda tem peças raras. E a gente está trabalhando junto, graças a Deus, todo dia, né? Está bem bacana, bem legal, a gente consegue agradar bastante clientes, a gente tem já uma diversidade boa de suculentas. Claro que ainda é um início, a gente tem um mercado grande, a gente vai começar a fazer também algumas lives e tal, né? Consegue vender pela internet, bastante feira, então está bem bacana, a gente está bem feliz. As suculentas entraram na vida do casal há cerca de três anos, após a aposentadoria da Zaira, mas o objetivo não é só a venda não, é confraternizar, trocar experiências e ainda mais trazer alegria para os lares dos consumidores. Para nós, né, o investimento, tem o investimento financeiro, né? Mas o retorno que isso traz para nós na questão de conhecer as pessoas, né? De fazer amizades, de sair, de ter esse contato com as pessoas, assim, é muito importante. O casal calcula que hoje eles vendam, entre feiras que participam toda semana, a estufa e a internet, cerca de 800 vasos por mês. Algo que era só para ser simples, virou um negócio e com muita dedicação, fé e amor, vem distribuindo carinho para aqueles que estão perto deles. Legenda Adriana Zanotto